Na próxima segunda-feira vai começar mais uma maratona para entregar a declaração do imposto de renda. E a mordida do leão está ficando cada vez mais dolorida. Se a tabela fosse corrigida como deveria, o contribuinte pagaria menos da metade do que é hoje. Nessa época do ano, o trabalho do Lucas é dobrado. Além de fazer o imposto de renda de pessoa física, ele ainda tem que se preocupar com a declaração de sua empresa. Há dois anos, deixou de ser funcionário para abrir o próprio negócio. E o Lucas, que já esteve dos dois lados, afirma que para o trabalhador assalariado, o peso dos impostos é maior. Quem é assalariado sofre e sofre porque os tributos continuam, a inflação corrige algumas coisas e cada vez mais da parcela do salário dessa pessoa fica para o governo. Então, esse cara vai ter menos poder de compra, ele vai ter uma desigualdade maior, porque ele vai ser mais impactado, visto que pesquisas mostram que se tivesse corrigido a isenção desse imposto, muito mais pessoas não pagariam. E elas estão pagando hoje. E a estimativa é que 32 milhões de brasileiros cumpram a obrigação junto à Receita Federal. Mas um estudo feito pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, o Sindifisco, revela que a mordida do leão poderia ser muito menor. Isso porque a tabela do IR está defasada em 103,87% em relação à inflação. O cálculo leva em conta o período de 1996, quando foi feita a última correção, até 2019. E a base é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA. Com essa situação, quem ganha menos acaba sendo mais prejudicado. Isso porque, de um ano para o outro, o salário do trabalhador continua o mesmo, mas os descontos aumentam, ou seja, a perda de ganho real. Mas se a tabela fosse corrigida, 10 milhões de pessoas deixariam de pagar impostos. E o número total de isentos dobraria. Não precisa declarar imposto quem recebe até R$ 1.903,98 por mês. Com a correção na tabela, a isenção chegaria à faixa dos trabalhadores que ganham R$ 3.881,65 por mês. A mudança na tabela também aumentaria a dedução por dependente, que hoje é de R$ 2.275,08 por ano. Ela passaria para R$ 4.646,40. E também o teto das deduções com educação, que passaria de R$ 3.561,50 para R$ 7.260,83 por ano. Isso afeta demais o contribuinte, quem paga imposto de renda. Na maioria, o pessoal que é assalariado, cada ano que passa nós temos mais pessoas pagando imposto de renda e pagando mais caro pelo imposto de renda, justamente porque nós não temos a correção anual da tabela como seria necessário. O custo da mudança da tabela para o governo seria de R$ 109 bilhões. E por causa desse valor, a equipe econômica vetou a correção de imediato. A alegação é que a medida causaria problemas no orçamento. E caso a mudança ainda aconteça, só valerá para a declaração do ano que vem. O cara fala assim, tá bom, eu estou te aumentando a isenção. De onde eu vou tirar então o recurso para atendimento da despesa que é utilizada, desse recurso que é utilizada para aquela despesa? Então a equação é muito complexa. É uma questão que envolve um trabalho de economistas, um trabalho de tributaristas, um trabalho de contabilistas. Então é uma relação muito difícil, uma equação difícil de ser resolvida. A Unafisco, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, fez outro cálculo. A entidade considerou apenas a correção no período do atual governo. E a defasagem é de 7,39%, o que acarretaria em R$ 13,5 bilhões aos cofres públicos. O presidente da entidade acredita que a alteração na tabela faria parte do esforço que o governo está fazendo para recuperar a economia. Com mais renda, as famílias poderiam comprar mais produtos e contribuir para o aumento do produto interno bruto. Se o governo pede arrecadação, significa que esse recurso fica com as famílias. Então cada um dos trabalhadores, cada uma das famílias irá ficar com esse recurso para o consumo. Na medida que as famílias têm mais recursos para o consumo, há uma dinamização da economia. A economia gira mais rápido.